e o Vasco ganhou do Vila Nova por um a zero jogando em São Januário e finalmente colocou ali os pés na terra prometida finalmente está ali no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B ainda que temporariamente porque outros times vão jogar mas tá ali no G4 então é lógico que vai ter um monte de gente eufórica aí o que importa os três pontos o que importa que a Aleluia a gente entrou no G4 e você vai perguntar para mim você tá feliz eu não tô feliz não tem não tem a mínima condição de alguém que entende futebol tá feliz com o que viu hoje não tem você pode me chamar de torcedor de candidato você pode dizer que eu sou antivascaíno porque se o Vasco é isso daí eu sou sim antivascaíno que não tem condição cara que time lixo que vergonha que tristeza que desânimo que melancolia tudo de horrível que você pode imaginar é parar para assistir o Vasco jogar hoje e eu quero deixar um recado aqui para o Lisca hoje para o Lisca a próxima vez que você botar em campo para jogar junto né começou separado mas depois jogou junto no mesmo time o Romulo o Marquinhos Gabriel e o Andrei eu vou entrar no teu Instagram vou mandar você tomar no meio do cu porque nenhum torcedor é obrigado a aguentar o Andrei e o morto do Marquinhos Gabriel dentro de campo com o lento o pesado do Romulo eu não vou assistir essa partida no dia que esses três estiverem em campo eu me recuso a ligar minha televisão para assistir essa merda jogar futebol porque eu vou te falar o Marquinhos Gabriel eu não sei eu tinha passadores de pano aí em grupo dizendo que o Marquinhos Gabriel tem os melhores números dos últimos meios de campo que o Vasco teve que é o maior armador que é o melhor em assistência que é o que fez gol que já tem mais partida do que na temporada de 2020 e jogando isso omisso dentro de campo não acerta um passe o cara é horroroso horroroso a única coisa que ele conseguiu fazer de boa no jogo todo foi empurrar esse boçal desse juiz babaca canalha safado que ficou tirando onda com a cara de todo mundo mas fora isso meu Deus do céu não tem a não tem não existe explicação para o Marquinhos Gabriel dentro de campo e no intervalo que a gente vai lá para lá e no Instagram eu não acerta né agradecer a turma que participou da Live lá do intervalo do jogo eu falei ele vai vai meter o Andrei para jogar junto com o Marquinhos Gabriel porque o certo era óbvio tiraria ali o Léo Matos que aí vem bom a vaca louca tomou aquele cartão amarelo desnecessário dando um carrinho no meio de campo numa jogada que nem sabia se ia chegar no ataque vai igual um louco maluco dá um carrinho tão amarelo eu tiraria o Léo Matos para não correr o risco botaria o Zeca na direita e vou te falar eu falei botaria o MT mas o que que é o MT em campo também cara meu Deus do céu esses caras é a noite todinha assistindo X vídeo só pode só pode não se acabando na mão porque jogar meu Deus que condição física jogadores mortos mortos dentro de campo seu MT o Figueiredo o Marquinhos Gabriel o Romulo o Andrei e o o Romulo eu tô falando do Romulo que é lento é pesado mas ainda assim para fazer justiça ainda roubou uma bola ainda conseguiu funcionar defensivamente mesmo sendo tão medíocre esse time a gente perde o Castanho e bate o desespero quem vai entrar o Hernando a gente ganha do Vila Nova em São Januário com um gol ali espírita que o mérito todo do Juninho obviamente em uma jogada que ele fez o papel do do meia de armação do meio de criação que a gente não tem enfiou a bola para o Léo Jabá que conseguiu ali chutar e ela prensou no zagueiro cobriu o goleiro e assim a gente conseguiu ganhar do Vila Nova com esse gol chorado tomando mais um sufoco como a gente tomou contra o Vitória e o meu amigo Léo Lacerda lá do Nato Cida Vascaíno falou ali que o Vasco foi pressionado pelo Vitória que jogou muito mal que as situações foram horrorosas e ele foi criticado duramente criticado porque falaram que o campo tava molhado olha mas não tava molhado por Vitória que amassou o Vasco no segundo tempo e quando voltou do intervalo da paralisação da chuva hoje com ela desculpa o campo tava seco o Vila Nova amassou o Vasco é que o time é muito limitado muito mas muito fraco porque senão tinha feito a situação tiveram várias oportunidades de fazer gol tanto que o Vanderlei o tão calmo tão tranquilo tão sereno Vanderlei perdeu as estribeiras no fim do jogo com o MT com esse meio de campo horroroso que a gente tem perdeu a paciência começou a gritar e xingar todo mundo porque ele viu que o Vila Nova mesmo tão fraco e empatar a partida outro que eu acho que traduziu que foi a partida foi o Miranda o Miranda quando saiu foi pra pra beira do campo eu vou deixar o áudio aqui ele foi sincero e resumiu o que foi o jogo o Vasco fez um gol e deitou no resultado baixou as linhas ali e ficou vendo o Vila Nova jogar falou também que dentro de casa a gente tem que se impor né que precisa mudar a atitude a postura aí pra mim ele resumiu ali o que que foi esse jogo do Vasco hoje eu vou deixar o áudio pra você ver vitória importantíssima né até com o resultado da rodada o Goiás tava empatando vocês entrando no G4 pela primeira vez não foi talvez a exibição que vocês gostariam mas é mais um daquele jogo que é o resultado que importa também né então é meio difícil falar esse resultado que importa é acho que dentro de casa a gente tem que se impor um pouco mais segundo tempo a gente abaixou toda a linha e deitou em cima de um a zero então acho que a gente tem que mudar um pouco essa postura dentro de campo então é isso vou repetir aqui o que eu falei no início do vídeo Vasco ganhou os três pontos são fundamentais independentemente de qualquer merda que esse time faça dentro de campo os três pontos são fundamentais a gente entrou no G4 ainda que de forma temporária mas a primeira vez a gente conseguiu entrar no G4 tem duas vitórias vai pegar dois adversários aí e precisa ganhar para ter uma sequência e se manter mas sobretudo precisa voltar a jogar futebol porque o torcedor não merece ver o que tem visto tá o Vasco é o quarto colocar como eu falei o Náutica primeiro tem 30 pontos 16 jogos ainda vai jogar o Curitiba tem 30 16 jogos também é o segundo Guarani é o terceiro tem 29 17 jogos jogou hoje ganhou do Havaí o CRB o Vasco é o quarto com 28 tem 17 jogos assim como Guarani o CRB é o quinto 28 ainda joga pode passar o Vasco o Goiás empatou jogou hoje tem 28 pontos em 17 jogos o Vasco passou o Goiás o Havaí é também jogou hoje o Vasco passou o Havaí Havaí é sétimo tem 27 pontos o Sampaio Correia não jogou tem 27 pontos 16 jogos pode passar o Vasco e o Botafogo tem 25 pontos pode empatar com o Vasco em 16 jogos então Botafogo Sampaio Correia o CRB e esses três times podem tirar o Vasco do G4 ainda tem uma situação momentânea como eu falei o Goiás empatou com o Remo um a um o Havaí perdeu para o Guarani por uma zero e o Vasco ganhou do Vila Nova por uma zero com uma partida de dar nojo de dar vergonha para o torcedor vascaíno de dizer que viu uma partida do Vasco e mais uma vez se escalar o Romulo o Marquinhos Gabriel e o Andrei eu me recuso a assistir a partida eu não vou assistir eu venho para comentar que eu vi nos grupos mas eu não vou assistir um jogo que tivesse jogadores juntos dentro de campo não há nada que explique o meu Deus do céu é força e outra coisa a gente tá falando do Andrei e do Marquinhos Gabriel que não estão jogando absolutamente nada não tem nada que 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 nos faça entender esses jogadores dentro de campo e eu não entendo porque que o seu Lisca numa entrevista disse que tinha arrumado um volante para seleção paraguaia que o que o Matias Galaza deitou e rolou no jogo e simplesmente tirou o cara do time tirou tanto tanto ele como Gabriel Peck porque que o Gabriel Peck hoje não é nem a terceira opção a tava vindo errando errando é finalizações fominha demais mas pelo menos intensidade entrega correria isso pelo menos a gente via porque se for para errar como Marquinhos Gabriel erra errar como esses jogadores erram e não tem intensidade entrega é melhor deixar o Marquinhos o Peck errando dentro de campo é melhor deixar o Galaza eu não entendo porque tiraram o Galaza desse time aí a gente volta a falar da porra do contrato de produtividade do pássaro da interferência de empresários embora o Gabriel Peck seja do Carlos Leite mas eu não entendo qual que é o motivo de tirar esses jogadores que estavam bem ou que estavam se entregando dedicando mais para botar jogadores carniça mortos fracos derrotados dentro de campo porque não tem outro adjetivo para explicar o futebol jogado pelo Marquinhos Gabriel e pelo Andrei e o seu MT tá indo pelo mesmo caminho conseguindo irritar a torcida um jogo uma um lance ou outro ele consegue acertar uma uma um drible um toque mais um jogador presunçoso dentro de campo muito desatento e o Lisca tomar que o Lisca observe assista esse jogo e entenda que ou o Vasco ou esses gestores vão atrás de contratação ou ele tá ferrado na mão desses jogadores beleza é isso Vasco ganhou era para estar feliz infelizmente eu não consigo eu não consigo ser hipócrita eu não consigo ver o que o Vasco produziu hoje ver o que o Vasco jogou hoje e está feliz o que o Vasco ganhou de 1 a 0 do Vila Nova na segunda divisão e pisou pela primeira vez no G4 do Campeonato Brasileiro você que quer vir aqui me criticar que eu sou pessimista eu só sei reclamar o time tá ganhando vai tomar no meio do teu rabo e fica aí morrendo com esse time de bosta que é o que você merece tá bom grande abraço e com Deus e saudações as carinhas Tchau Tchau